Olá, sou Henrique Mello, maquiador, há 37 anos aí pelo mercado, pelo Brasil e pelo mundo. É uma oportunidade única, nosso terceiro evento na sequência. Eu já fui homenageado, já fiz alguns desfiles, shows, participei com a galera e estou tendo esse privilégio esse ano de convidá-los e participarem de 12 a 14 de novembro, três dias de muito conhecimento, de muita troca, aí em São Paulo, no Freica Neca. Tchau, tchau.